Olá minha turma querida, tudo bem? Aqui é Cíntia Bandeira Lino mais uma vez, falando de cultura, falando de nostalgia, falando de informação pra todo mundo. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal quem ainda não for inscrito, não se esqueçam de deixar seus preciosos comentários, que eu adoro responder todo mundo. E é importantíssimo eu receber esse feedback de vocês. Claro que vocês devem sempre escrever com educação, tá? Por favor, esse bando de gente que tem perfil fake, que fica me xingando, é muito desagradável, gente, para com isso, por favor. Se quiserem comentar aqui, sejam bem-vindos, mas com educação. Meus amores, hoje eu estou aqui para falar de uma novela que reprisou no SBT mais de oito vezes, é muito, muito boa, marcou os anos 90 e consagrou uma cantora mexicana sensacional. Tem a ver com o bairro? Bom, vão pensando aí que eu volto em alguns instantes. Dei vinheta! A este é meu quinto livro, Separados pela Fé. Tanto ele, quanto os meus outros quatro livros, estão à venda no site www.clubedeautores.com.br, onde são aceitos três tipos de pagamento. Transferência online, boleto bancário e cartão de crédito de várias bandeiras. Podem comprar lá, sem medo e com muita segurança. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo, na legenda. Muitíssimo obrigado por acompanharem o programa, se inscrevam no canal e a gente se vê. Muitos amores, já estou de volta para falar de Maria do Bairro. Isso mesmo, a grande novela da cantora Thalia Aridna. A Thalia, que fez muito sucesso na década de 90. Tudo começa em Juan Diego, que é um bairro muito pobre, da periferia da cidade do México, nos anos 90. Maria Hernandes era uma catadora de lixo, semi-analfabeta, muito pobre, muito humilde, muito ignorante, que vive com sua madrinha Cacilda, que já está à beira da morte, mas não fala para Maria. Até porque, no dia que aconteceu a morte dela, a Maria estava fazendo 15 anos. Ela levou Maria na igreja, para confessar com o Padre Honório, que era amigo delas. E, de repente, Cacilda estava morrendo. E pediu para o Padre Honório arrumar emprego de empregada doméstica para Maria, em alguma casa de gente rica. E, naquele dia, foi Fernando de la Vega, um homem muito rico. Então, o Padre Honório pediu para que o Fernando de la Vega contratasse Maria Hernandes como empregada. Mas, Fernando, como era um homem muito bom, acabou levando Maria como uma espécie de protegida, para a raiva de Vitória, sua esposa antipática. Mas, Maria encontra amizade nos braços da governanta da casa, Lupe, dos empregados Filipa e Urbano, que são a cozinheira e o mordomo. Mas, ela ficou muito sendo vítima nas mãos de Carlota, arrumadeira antipática e fodriqueira, que adorava escutar atrás das portas. Mas, a pior inimiga de Maria Hernandes não era nenhuma dessas que eu falei. Era Soraya Montenegro, a sobrinha de Vitória. Soraya estava de olho na fortuna dos de la Vega e queria casar com Luiz Fernando, o filho mais velho de Fernando e Vitória, que se encontrava na Europa junto com o filho do meio, Vladimir. Na casa só estava a Vanessa, que era uma menina boa, que acabou simpatizando com a Maria. Luiz Fernando era um cara muito nojento, muito safado, que estava amargurado porque tomou um pé no traseiro da ex-namorada, Brenda, que era uma interesseira, trocou ele por um homem muito mais rico. E, no começo, quando conheceu Maria, que quando ele chegou da Europa, ele ficou com muita raiva dela, queria zoar com ela, mas, com o tempo, ele acabou se apaixonando. A garotinha já era apaixonada por ele. E aí, se desenrola a história, eles se casam, têm um filho, mas acontecem muitas e muitas coisas. Essa novela, a gente foi, das novelas da Thalia, foi a mais reprisada no SBT. Eu adoro a música de abertura. Como o Tchau, Rá, Mariana do Barrio, eu sei... Ai, gente, eu canto muito mal. Olha, eu tenho personagens que eu tenho muito carinho. A Lupe, eu também adoro a Vanessa. Eu curto o Vera Cruz, só numa parte da novela que ele era meio xarope. Eu também gosto muito da Graça, mas, enfim, essas outras personagens, vocês vão saber. Se assistirem Maria do Bairro, ela está aqui no YouTube. Quem já assistiu, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, vamos debater o assunto. Quem não assistiu, procure no YouTube, Maria do Bairro, que estão os capítulos lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Hasta luego, muchachos. Esse livro, com certeza, deve ser lido pelo papai, pela mamãe, pelo avô, pela avó, pelo menino, pela menina, pelo mocinho, pela mocinha, pela família toda, pelos professores, educadores. Ele se chama Contos Inocentes para Meditar. São sete histórias que têm mais do que lições normais. São lições de vida. Ele está à venda no site www.clubedeautores.com.br. Eu vou repetir. www.clubedeautores.com.br. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Estamos aí, estamos juntos. Muito obrigada.